Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A produção agrícola em 2016, por conta da estiagem, tivemos perdas acima de 50%. Para 2017, espera-se uma boa produção se as chuvas vierem. Essa é a expectativa de todos. Sobre esse tema, quem vai conversar conosco é exatamente o Eider Mendes, Supervisor de Disseminação de Informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Boa tarde, Supervisor. Boa tarde. O que poderemos esperar de 2017, já que em 2016 tivemos essa perda de mais de 50% na produção agrícola? Realmente, em 2016 não vai deixar saudade na agricultura piauiense. Tivemos uma perda de 56,5% na colheita de grãos, de cereais leguminosos e oleaginosas. Nós tivemos em 2015 uma produção de 3 milhões de toneladas na safra de 2015, caiu para 1 milhão e 317 mil. É muita perda. Então, inclusive, boa parte dos municípios piauí estão recorrendo agora até o seguro safra, por conta disso, para ver se ajuda um pouco o próprio do produtor. Então, por conta disso, nós temos uma produção que caiu muito. A expectativa agora dos produtores com a reversão, por exemplo, do regime de chuvas, dentro do regime do alínio, que dizem que os climatólogos estariam se arrefecendo. Então, a expectativa deles é que regularize e que eles retomem a normalidade na produção. Então, por conta disso, a estimativa de produção da safra no Piauí, agora para 2017, é estar bem acima, inclusive, da do Nordeste. A média de aumento na safra do Nordeste é de 73% em termos de expectativa. Por exemplo, no algodão, nós esperamos 77%. No arroz, 143% de aumento. No feijão, 415% de aumento. No milho, 149%. E na soja, 226%. É uma boa expectativa. Torçamos agora, na realidade, para que isso realmente vinca com essas chuvas que se esperam tanto. Nessa produção, qual é o carro-chefe, a maior produção? E qual é a que é mais sentida quando temos uma crise climática que acaba inserindo na perda da produção? Bem, a maior produção do Piauí é soja e também do milho. E esses são os carros-chefes da agricultura piauiense. E se regularizando, isso aí realmente vai ter sucesso a nossa expectativa. No caso da soja, se espera, como eu falei agora há pouco, 226%. E o milho, 149%. E é bom ressaltar que boa parte dessa produção piauiense, ela está restrita aos cerrados piauiense. Em grandes projetos, cerca de 200 projetos que existem por lá. E a maioria, no caso, é até de empresa e uma parte de agricultura familiar, mas familiar com tecnologia, de pessoal que vem, inclusive, do sul do país para os cerrados aqui no Piauí. Não alheia a essa questão, uma pesquisa foi divulgada há pouco tempo, pela Fundação CEP, colocando ali aqueles municípios Urussuí e Santa Filomena com a renda per capita maior até do que São Paulo. Isso. Até, inclusive, pesquisa também do IBGE, a questão do PIB per capita, que nós lançamos também no mês passado, de dezembro, apontou no Piauí como maior renda per capita de lá, do sul do estado, mas por conta de uma produção muito grande, que é justamente na área agrícola. A população muito pequena dos municípios é quando você divide uma produção muito grande do PIB por uma população muito pequena, que não dá nem para comparar, por exemplo, com Teresina, que nós temos uma economia muito mais pujante, mas temos uma população muito maior, 840 mil habitantes. Quase um milhão. Isso. Então, dessa relação. A relação PIB per capita não é uma medida muito boa, assim, onde se fala em desenvolvimento. Porque, na verdade, você não divide aquele bolo todo com a população, por exemplo. Se você botar, por exemplo, Guaribas e Acauã... Não, aí ficaria bem aquém. Bem aquém. Agora, como é que o IBGE vem acompanhando, como é realizado esse trabalho de acompanhamento da expectativa de produção agrícola, esse trabalho de campo para mensurar essa queda ou essa subida de produção? Isso. O IBGE mantém, durante o ano, várias visitas aos municípios, a todos os municípios que são visitados. Existe uma comissão municipal, onde tem o IBGE, produtores, sindicatos rurais, a própria prefeitura, onde empresas também, nesses municípios onde tem empresas produzindo. E a gente faz uma reunião onde se verifica a expectativa do que é que vai ser produzido, tá? E também o que é que já foi colhido. É lá que a gente pega essas informações. No final dessas reuniões, todo mundo apoia o nome dos que participaram dessas reuniões e a gente fecha essas análises. Então, o IBGE faz várias vezes durante o ano essa mensuração, para saber se a expectativa está se mantendo realmente, né? Só que boa parte da colheita no estado do Piauí, ela vai até mais ou menos no mês de maio, já se tem praticamente uma certeza do que é que foi os resultados. Outra boa notícia, com o que diz respeito ao IBGE, é o concurso temporário, né? Os concurseiros aí todos, alviçareiros, e sempre aguardam com muita expectativa esse concurso do IBGE, que são muitas vagas e o trabalho imediato. Isso. O IBGE é uma das instituições do Brasil que oferece mais concursos, né? Mais vagas em concurso, principalmente temporário. Então, o que nós coletamos, boa parte é com pessoas temporárias, que o concurso tem validade. Além disso, eles ficam empregados durante três anos, né? Sempre o contrato fica renovando mês a mês. E é uma boa expectativa para eles. E uma boa expectativa vai ser com o censo agropecuário, que vai ocorrer em 2018, e vai estar para a gente com os recursos garantidos, em que boa parte das pessoas podem também tentar esse concurso. Vão ser mais de 60 mil vagas em todo o país. Talvez sejam os maiores concursos feitos no Brasil inteiro. Coordenador, temos aqui a participação popular. Miss Mendes, ela é de Ipiripiri. Ela quer que o senhor coloque também, além do Uruçui, que o senhor falou já, quais são as outras regiões e quais são os produtos que nossa agricultura se destaca. Bem, a nossa agricultura se destaca ainda no algodão, no arroz e no feijão. São os cinco mais produtos, aliás, no Piauí, são algodão, que no ano passado, infelizmente, tivemos uma queda muito grande, 86%, pesadíssima essa queda. Nós produzimos em 2015 50 mil toneladas, caímos para 7 mil toneladas, perda expressiva. O arroz, que nós tínhamos em 2015 99 mil toneladas, caímos para 43, perda de 56%. O feijão, uma queda de 58%, o milho e a soja. Esses são os cinco maiores produtos de grãos que o Piauí produz. E os municípios, eles eram espalhados? Na prática, 95% da colheita de grãos, de cereais, leguminosos, arraginosos, ela advém de 25 municípios no estado. 95% da colheita. Então, 5% só da colheita está espalhado ao longo do restante dos 224 estados. Então, é muito pouco. Boa parte da nossa produção advém só de projetos agropecuários. Agora, nós somos um estado que ainda importamos mais do que exportamos, quando se refere à produção agrícola? Sim, boa parte da... Talvez produtos agritipos leguminosos, né? Tomate, cebola e outros produtos, o Piauí importa quase tudo, praticamente. Esses outros produtos, como arroz, feijão, a gente não importa também, porque o que a gente produz não é suficiente para se consumir internamente. O Piauí ainda importa muita coisa ainda, dessa cor diária da nossa alimentação também. Aproveitando sua presença aqui, o que podemos esperar também da economia? O IBGE já está acompanhando aí essa questão, o novo salário mínimo já foi divulgado, essa questão do poder de compra, da cesta básica, como é que está essa questão? Bem, o IBGE, a gente na realidade reflete o que a gente vê, a gente não tem às vezes como antecipar uma tendência, né? Mas o que a gente vê é que o PIB vem caindo, mas de maneira que está talvez se equilibrando, pelo que a gente percebe, principalmente através dos dados da Pesquisa Mensal do Comércio, que é a PMC, e da Pesquisa Mensal do Serviço, PMS. Eles aferem mensalmente os dados do comércio e dos serviços. Então, a gente percebe que já chegamos talvez no fundo do poço, que a gente talvez pudesse dizer assim, não está se mais caindo tanto, está equilibrado. Talvez com essa expectativa agora da redução de juros na economia, a gente viu ontem, ou anteontem, caindo o Banco Central, reduzindo a taxa de juros. Há, eu acredito, como economista até, uma expectativa talvez de melhorar a economia, né? Porque quando você libera mais recursos, ficam mais baratos, os empresários, talvez inclusive os consumidores, ficam mais interessados em consumir, investir, e isso pode começar a dar um pouco melhorar os dados. E a última pergunta, a faixa etária da nossa população, como é que está? Está jovem ainda ou já está começando a envelhecer? Bem, nós ainda temos uma população muito jovem ainda no Brasil, mas há uma tendência de envelhecer. E futuramente o IBGE já tem até uns cálculos, até 2060, em que a gente vê que vai haver um envelhecimento muito grande da população, né? Vai haver um inchaço maior nas faixas mais etárias maiores da população e uma redução nas menores. E futuramente, inclusive, uma redução da população brasileira, e do piauiense como um todo também. É uma tendência demográfica de futuro. Muito obrigado, então, Eider Mendes, Supervisor de Disseminação de Informação do IBGE, pela sua participação aqui no Programa Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar e trazer esses resultados que o IBGE traz para toda a sociedade brasileira. Programa Palavra Aberta, chamando aí Carlos Eduardo Cadu Mendes e competente de equipe técnica, intervalo institucional, em seguida, Carolina Dornelas, ela que é coordenadora de programas sociais do SENAC, falar sobre o programa, o projeto SENAC Aprendiz. Intervalo institucional, em seguida, voltaremos. Legenda Adriana Zanotto